Opa aí galera, beleza? Então trago aqui mais uma jornada 365. Bom, eu acho que vocês ouviu falar de um jogo chamado Detroit, ou do filme O Homem Bicentenário. O que esses dois assuntos tem tendo a ver? A conta é a seguinte, todos nós podemos ser, vamos dizer assim, androides, divergentes e humanos. Esse jogo, o Detroit, ele trabalha muito esse ponto, né? Eu tô falando isso porque, quando eu fui entrevistar o Glauco Marques, que em breve vai sair aqui no ar, nessa entrevista, e recomendo vocês assistindo, até fazendo uma chamada dela de antemão, porque vai ser fantástico esse conteúdo, que vai ser transmitido aqui no meu canal. Mas enfim, veio uma questão muito interessante que é legal nós pensarmos, porque, na verdade, a gente age de forma muito educada quando nós estamos vivendo um ambiente estranho, um ambiente no qual a gente não tem total liberdade, a gente não sabe exatamente onde é, qual a hierarquia que exatamente se predomina. São coisas aí que são muito complexas, que só aos pouquinhos, pouco a pouco, que a gente acaba evoluindo e se soltando, podendo se tornar uma coisa mais divergente, um intermediário entre o ser humano máquina e o ser humano humano mesmo. Pela qual o androide, ele só vai expor seu pensamento, não vai expor seu pensamento, mas sim vai expor sua educação, seu respeito e tudo, sua formalidade. Já o divergente, ele vai expor sua educação e tudo, mas ele vai começar a expor sua opinião, vai começar a expor seu sentimento, enquanto o ser humano realmente, ele vai estar mais livre, vai estar mais solto para se definir exatamente o que ele quer, o que realmente deseja, qual a sua intenção por detrás. São coisas aí muito complexas, mas que se interlaçam com a nossa realidade. Porque pensa bem, quando você está em casa, você se sente livre de vontade, você vai ficar até pelado se quiser. É estranho dizer isso, mas é verdade. Você fica até pelado, até dorme pelado. Quando você está em um ambiente onde ainda te dão uma certa liberdade, mas te dão restrições, aí é outro esquento, você acaba até meio que se divergindo entre você mesmo, tentando achar o meio termo para poder não ferir ninguém, não machucar ninguém, não causar uma situação incômoda. Então, são coisas aí que eu acho que seria interessante nós refletirmos e vermos. Aí, quando a gente está realmente no ambiente de trabalho, onde a gente de fato está tendo que somente atender as demandas, sem questionar de forma abrupta, ou seja, fazer questionamentos duros, ou questionamentos que podem causar ali uma demissão, ou uma questão séria de problemática, porque aquilo, se realmente você quer fazer muito para o seu chefe, além de fazer o que realmente lhe pedem, você tem que fazer algo a mais, sempre. Fazer sempre algo a mais, perguntar se realmente precisa ou não fazer tal coisa, e não se atrever também a desrespeitar ou pisar em cima da autoridade. Isso nunca, acima de uma autoridade, uma empresa. Mas você tem que saber e usar a liberdade que você vai ser, a liberdade e a confiança que lhe é conquistada a cada passo, a cada movimento que você faz em uma empresa. Aí, quando você faz isso tudo, pimba! Aqui você consegue de fato, ter condições de fato, de modo, eu acho que, mais adequado, e mais preparado, para encarar desafios maiores, que você poderá ser alvo a cada passo que você toma, e cada passo que você executa. para, sim, fazer isso. Como falei, não é só simplesmente fazer o que lhe pedem, fazer o arroz com o feijão, fazer só o básico, mas fazer algo a mais, sem exagerar, e sem causar um constrangimento para você mesmo e para a empresa. Aí fica essa dica, e fica esse pensamento, porque, de fato, esse comportamento existe. E esse treino é dizer isso, mas é verdade. Esse é um comportamento que nós temos quando a gente está em mudança de ambiente, e a gente está em ambientes totalmente distintos, que na qual a gente não sabe como lidar, ou como encontrar o meio termo. Beleza? E aí, use isso como uma forma de pensar, e uma forma de analisar esses pontos. Tá? Um forte abraço, curta, espalhe, compartilhe, se inscreva no canal, e aperte aquele sininho para vocês não perderem nenhuma notificação. Beleza? Um forte abraço, e até lá!